A ninhada em uma das áreas mais prestigiadas do Funchal, onde a tranquilidade encontra a vasta extensão do Oceano Atlântico, está a pitoresca estrada monumental e a encantadora Promenade do Lido. Estendendo-se ao longo da costa até as areias douradas da Praia Formosa e a pitoresca Câmara de Lobos, este paraíso costeiro epitomiza a vida de luxo e lazer. No coração deste trecho costeiro encontra-se o Savoy Residence Monumentalis, um projeto imobiliário esquisito que exala sofisticação e atratividade atemporal. Oferecendo um novo ponto focal na cidade capital, este desenvolvimento ostenta vistas deslumbrantes para o mar, cercado por praças convidativas, jardins exuberantes e áreas de lazer. O complexo residencial, projetado semelhante a vilas de diferentes tipologias, apresenta interiores espaçosos, jardins privativos e coberturas incomparáveis com terraços amplos e piscinas privativas aquecidas. Cada residência é adornada com varandas generosas, oferecendo vistas panorâmicas do Atlântico, garantindo uma atmosfera serena para os residentes. Somando-se ao atrativo desta área abastada estão hotéis renomados como o icônico Reds Palace, onde o luxo encontra a tradição. Fundado no final do século XIX, o Reds Palace tem sido um farol de elegância, recebendo distinguidos hóspedes de todo o mundo, incluindo estadistas, celebridades e dignitários. Este hotel histórico, agora conhecido como Belmore's Palace, continua a encantar os visitantes com seu charme eduardiano e amenidades de classe mundial, incluindo a reverenciada tradição de servir chá da tarde em seu terraço. Ao lado desta joia histórica fica a maravilha contemporânea, The Cliff Bay, oferecendo 23 suítes de luxo com vista para o Mar Azul. Com um conceito inovador de jantar no restaurante à vista, os hóspedes podem se deliciar com uma jornada culinária em meio a um ambiente elegante. A integração perfeita com The Cliff Bay proporciona acesso a uma variedade de instalações, incluindo acesso direto ao mar, piscinas infinitas, um spa e jantar com estrela Michelano e o galo de ouro. Para os entusiastas de automóveis clássicos e vintage, a exposição de carros clássicos do Funchal, anteriormente conhecida como Belmore's Classic Auto Show, apresenta uma mostra cativante de veículos que remontam ao início do século XX. Este evento anual celebra a história automobilística, atraindo aficionados e espectadores para admirar esses tesouros atemporais em movimento. Ao pôr do sol sobre o horizonte atlântico, os residentes do exclusivo empreendimento do Baio Madeira são presenteados com uma beleza natural e esplendor arquitetônico incomparáveis. Com seu design moderno, paisagens verdejantes e vistas deslumbrantes do mar e do Cabo Girão, este enclave residencial promete um estilo de vida de luxo e serenidade. Em meio a esse cenário opulento, o projeto Aquamadeira se destaca como um testemunho da harmoniosa mistura de arquitetura atemporal e conforto contemporâneo. Erguido majestosamente acima da Praia Formosa, sua configuração única em forma de Y garante vistas panorâmicas do oceano na maioria dos apartamentos, abrangendo da ponta da cruz ao Cabo Girão. Rodeado por vegetação exuberante e gramados, este empreendimento oferece mais de 7 mil metros quadrados de jardins comunitários, criando uma experiência de vida sem igual no cenário imobiliário regional. Além do atrativo da vida de luxo, a Estrada Monumental e a Promenade do Lido convidam com sua variedade de comodidades, desde boutiques sofisticadas e restaurantes gourmet até cafés animados e locais de entretenimento. Passeando pela Promenade, os visitantes podem mergulhar na atmosfera vibrante, desfrutando de vistas panorâmicas do mar e da brisa suave do mar. O acesso conveniente a supermercados como Pingo Doce e Continente garante que residentes e visitantes possam facilmente adquirir as necessidades diárias enquanto se deliciam com delícias culinárias nos restaurantes próximos. Seja saboreando delícias frescas de frutos do mar ou degustando vinho fino ao pano de fundo de um pôr do sol hipnotizante, a Estrada Monumental e a Promenade do Lido oferecem um retiro idílico para aqueles que buscam o epítome do luxo e lazer costeiro no Funchal. O Centro Comercial Foro Madeira, localizado ao longo da Estrada Monumental no Funchal, é um moderno centro de lazer e entretenimento, oferecendo uma gama diversificada de lojas, opções gastronômicas e instalações de entretenimento. Seus cinemas de última geração são um destaque, proporcionando aos entusiastas do cinema várias telas equipadas com tecnologia de ponta para uma experiência de visualização incomparável. Seja assistindo ao último blockbuster ou a uma animação para toda a família, os visitantes podem esperar entretenimento de primeira linha com assentos confortáveis e sistemas de som premium. Além disso, os cinemas frequentemente hospedam eventos especiais, festivais de cinema e estreias exclusivas, garantindo uma experiência inesquecível para os cinéfilos de todas as idades. Além de sua vibrante cena de compras e entretenimento, a Estrada Monumental também abriga uma infinidade de estabelecimentos gastronômicos requintados, cada um oferecendo uma experiência culinária para lembrar. Entre esses tesouros gastronômicos, o Chef Ceabasca se destaca como um farol de excelência, especializado em pratos de peixe e frutos do mar frescos que destacam a abundância do Atlântico. Com um compromisso com a qualidade e inovação, o Chef Ceabasca tenta os paladares dos clientes com criações de frutos do maravilhamente elaboradas que celebram a rica herança marítima da madeira. Para os amantes da culinária japonesa, o Sushi Maria apresenta uma deliciosa aventura culinária, mostrando a arte do sushi e sashimi em um ambiente elegante e convidativo. Do nigeri tradicional aos rolos maqui inventivos, cada prato no Sushi Maria é um testemunho da precisão e habilidade de seus artesãos culinários, garantindo um autêntico sabor do Japão bem no coração do Funchal. Aqueles que desejam os sabores da Itália e além encontrarão conforto no Tricolore, um restaurante encantador que oferece um menu diversificado de pratos italianos e internacionais. Desde pratos de massa clássicos até pizzas gourmet, o Tricolore encanta os clientes com seus sabores marcantes, ingredientes frescos e hospitalidade calorosa, tornando-se um destino gastronômico querido tanto para moradores quanto para visitantes. Para uma experiência gastronômica mais descontraída, o Rouen o atrai com sua seleção tentadora de petiscos e coquetéis, perfeitos para desfrutar de uma refeição tranquila ou relaxar com amigos após um dia de compras e passeios turísticos. Com sua atmosfera descontraída e menu diversificado, o Rouen-en captura a essência da gastronomia casual, proporcionando um refúgio acolhedor para entusiastas da comida e apreciadores de coquetéis. Para aqueles que procuram um toque de luxo, o Tocos oferece uma experiência gastronômica incomparável que combina excelência culinária com um ambiente luxuoso. Desde seu menu meticulosamente elaborado até seu serviço impecável, o Tocos incorpora o epítome da alta gastronomia, convidando os hóspedes a se entregarem a uma jornada gastronômica inesquecível que celebra a arte da culinária gourmet. Por último, mas não menos importante, o Monumental Grill se destaca como um bastião da arte culinária, especializado em peixes e carnes grelhadas com perícia que destacam os melhores ingredientes locais. Com seu conceito de cozinha aberta e ambiente convidativo, o Monumental Grill convida os clientes a testemunharem a magia da culinária ao vivo enquanto saboreiam os sabores marcantes e texturas suculentas de seus pratos exclusivos. Os restaurantes da Estrada Monumental oferecem uma tapeçaria diversificada de delícias culinárias, cada um prometendo uma experiência gastronômica memorável que reflete a rica tapeçaria de sabores e culturas encontradas no Funchal. Seja desejando frutos do mar frescos, sushi autêntico, pratos italianos substanciais ou coquetéis inovadores, os visitantes da Estrada Monumental certamente encontrarão seus desejos culinários realizados em meio à vibrante cena gastronômica deste paraíso costeiro. A medida que o dia se transforma em noite, a atmosfera ao longo da Estrada Monumental se transforma, oferecendo um caleidoscópio de experiências para os aventureiros noturnos. De lojes chiques a bares animados, a vida noturna da principal faixa costeira do Funchal pulsa com energia e emoção, proporcionando o cenário perfeito para noites inesquecíveis. O icônico Copacabana bar exala charme retro e vibrações tropicais, evocando o espírito de sua praia homonima no Rio de Janeiro. Com sua decoração colorida, coquetéis exóticos e ritmos de salsa animados, o Copacabana bar transporta os hóspedes para um mundo de praias banhadas pelo sol e noites despreocupadas, tornando-se um destino querido para aqueles que buscam o gostinho do Brasil no coração da madeira. À medida que a noite avança, a Estrada Monumental ganha vida com os sons de risadas, música e celebração, à medida que moradores e visitantes se reúnem para se divertir na magia da vibrante cena noturna do Funchal. Seja saboreando coquetéis sob as estrelas, dançando ao ritmo da música ao vivo ou simplesmente absorvendo a atmosfera deste playground costeiro, as noites ao longo do passeio marítimo do Lido são um testemunho da alegria de viver da cidade e do espírito de celebração. A Estrada Monumental e o Passeio do Lido epitomizam a essência do luxo e lazer costeiro em Funchal, oferecendo uma harmoniosa mistura de beleza natural, riqueza cultural e hospitalidade incomparável. Desde residências sofisticadas e hotéis renomados até restaurantes vibrantes e locais de vida noturna eletrizante, este trecho costeiro chama com sua infinidade de experiências, prometendo momentos inesquecíveis e memórias preciosas para todos que visitam. Seja passeando pelo passeio ao pôr do sol, se deliciando com culinária gourmet com vista para o mar ou dançando à noite toda sob o céu estrelado, o fascínio da Estrada Monumental é inegável, convidando os viajantes a se imergirem na beleza encantadora e na energia vibrante do principal destino costeiro da madeira.